A verdade é que eu não aproveitei bastante Que se fosse diferente eu faria o mesmo erro E o fato é que você mudou bastante Achar que aquilo tem volta aqui de fato é um exagero Meu mal foi ter dado a vida por gente Que não estava presente nem no dia do meu enterro Eu te desculpo, eu vou te dizer que eu não sei se ele está mais Eu sei que isso é uma verdade que eu não acho que ele me tem Eu não preciso começar a trabalhar aqui na batida Porque você é fraco e o que ele se ativa Eu não sei o que você não é minha Ele passou na paraíba e tudo é fantasia Eu não quero um jeito de fazer E se ele tem de fora porque a gente tem essa capacidade Eu não quero nem saber se eu tenho que fazer ou não tem Porque sinceramente não faz melhor que não tem E me deixei de fora e se eu faço barulho Na dentro do Paraná eu aceito o meu pai de orgulho estou Sabendo isso que eu faço aqui Esse é o que eu faço direto, você fez o que eu disse em si O que eu preciso doar, sua vestimenta Porque o homem vale muito mais do que o que ele aparenta Boa noite, o nosso nome é senhor Será uma energia grande A gente me fala que eu não sou dele na minha casa Pois aqui agora você chega a encerrada Aqui é espaço São Jorge da Levada E nós é fuma do vermelho, porra Toma dois e uma drogada Aí, só pega que eu sou frio Que nem adianta que ela vir com a peneira de fria Como é que você me fala que eu não me instituo Mano, aqui eu chego no meu choro Porra, eu vou dizer pra ti Só ganho logo na tua mão Como é que você me fala que eu não me paro Agora eu vou ter que gastar Olha só, espero que não me pare Tô aqui porque ganho sete tidos Como o bicho bem pode gastar Aí, só mano Então vê se a gente Que o bicho já enxerga logo em cima e sustenta Você acha que é bom, mano? Na moral, agora pode virar um beat que eu mato esse animal Não interessa de onde você veio, mas você postura Mas quando a gente já não tem isso, a gente tá duro, mano Que o bicho vai virar pra merda pra curtir o que você tá duro Aí, aí, ó Ó, ó Ó, ó Pra não ter meu bico de te amassar Você falou da minha roupa, do meu pai, da latinha, da tesoura Falando da vestimenta, mas você é uma cobra Você é bom, você já entra no equilíbrio, mas você tem de obra Falando do meu pai, você não cobra Fazendo demais porque eu juro que eu não abano quando sobra, porra Aí, 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 você tem que saber Quem essa aqui é favorito, o R.A.B, porra Aí, olha só Pra você ver como se você tem Mas ele do solito é o pior Enfia toda a sua temporada no cozinho Que nem se tu escreveu uma bíblia, você vai ganhar degue É, aí, o Belenço Moremão O Belenço Moremão O Belenção Moremão O Belenço Moremão É, solando ver, velho se não E aí, já tá ligado, fazendo um barato de mim, mas tá ligado, mano, só a gente vai tocar o fim Aí tá ligado, como o barato de arroz, o barato de ônibus, o barato de caras, aí ele vai ter que dar o suco Aí tá ligado, tá ligado, que isso me dá para dar só um cinto de garra improvisado Tá ligado, o foro, é uma batida, vai dar tanto lugar, aí que esse fio já tem a mão Aí ele vai passar também, já tá ligado, que ele falou do gol, que ele não tem Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, esse freestyle, cê tá ligado, primijosa Aí, o braço do cinto, que isso me arrumou no dia certo, esse freestyle engordido Tá ligado pra sua mãe, não se entende, pode, promete pra ela, eu vou matar sua cadência Muito barato que essa batalha aí, que foi foda, família Aí, meia noite e cinquenta, os caras estão dormindo, não vão estar preparados porque tá vindo por aí, não tá passando Vocês estão dormindo mesmo, não estão não, olha que estão dormindo Começou agora o tipo Acabou de começar a batalha do tanque, ele até, até, foi embora da minha noite Aline é maravilhosa Quem quiser comprar o copo comemorativo da batalha do tanque, tá aline, tadíssimo Acho que já chegou quase na metade Só chegar ali no barzinho aqui, tá baratinho Só colocar a menina ali no barzinho, tem negócio, tem gringo também É igual o gringo, só que é ruim É igual o gringo, só que é ruim E aí é igual a gente poder 一'... É igual a 2020 né vai simplesmente itenciar demais Colômbalo de família É igual a mais ou menos Se houverar qualquer opção Algo que ainda vai parar Eu vou dar uma conselho Eu vou dar uma conselho Eu vou trazer a amar colômbalo de particular Perdeza que perdeu Perdão, perdão, é vício, é vício, tá ligado? Você tá lá apresentando toda semana durante dois anos de rodas. O voto do vizinho vai para? Terceiro round. O voto da LT vai para? Ô, meu! O que vira a rádio de ar, o terceiro round? Então é o terceiro round dessa porra! Terceiro round, vem, 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 vem! Mas ó, não você é como o freestyle, você é horroroso. E o freestyle sabe aqui ninguém é o mais famoso que porta, mas tudo bem. Terceiro round, vem, só o Gaspari tá chupando o jurado também. Aí, ele tá lá no jurado, mas você fala. Cês só vem ou grito, porque eu gosto da panela. Aí, tá ligado o tronco do caminho. E aqui, eu te ganho, vai perdendo a menina e sozinho. Você só vai lá no freestyle e tá dormindo. É a panela que hoje vai fazer esse frango de caseto. A 1, a 1, a 1, a 5, né? Cê não é o que tô cristalizando, nunca pra te se ver Aí, ele veio de franco, pítulo improvisado Eu cumpito a primação, impositando pra gassá-lo Aí, tua vela tá peidado Por isso mesmo que eu te bato hoje no verbo improvisado Tá vendo como os cara tão de neboche Beirada puta que pariu aqui no tank pra usar rima de Orochi? Aí, mano, vira sujeito homem, isso aqui é improvisação Cê tá mais fechoso que Johnny Aí, ela tá sem fechoso igual Johnny, então ela me fala Mas eu te faço pegar fogo igual a peça de nebo-dão Aí, meu vela, a gente vai morrer sangue E a rima mais pesada do casqueta de rio Só que hoje eu acabo com tua carreira Hoje eu vou te transformar em pó enquanto o nariz é a cheira Aí, mano, agora se fudeu Cê sabe no freestyle que o Gris já perdeu Aquele palá que o Gris te fudeu Eu vou te transformar em robo, ó O seu pai não viveu Aí, meu vela tá vendo Por isso de negócio que eu te transformou O Orochi hoje não vai tentar o poço Você decidiu Aí Eu pensei que era mais de pouco que transformaram as pessoas Nós servimos O voto do Jornal do E.T. no terceiro quadro vai pra quem? O voto do Jornal da Cris O voto do Jornal da Cris 1x03, imagina o público Atenção aí, então aí, então vamos votar Mão pro voto, tem muito barulho Quem gostou mais da rima do freestyle do MC Que luxe Mão pro voto, tem muito barulho Quem gostou mais da rima do freestyle do MC Cris Novamente Mão pro voto, barulho Cris Mão pro voto, barulho Que luxe E o voto do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal da Cris Mão pro voto, barulho